Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Caipira, o que é que você tá aprontando agora, Caipira? Tô só pensando no almoço, ó. Hum, ó. Que isso, hein? É isso aqui. A carne é essa, Caipira? Fala aí pro pessoal. Pernil de porco, Caipira. É o quê? Pernil de porco, Caipira. Olha. Eu vou aproveitar que eu tô no Brasil, vou ficar comendo, ó. Olha quem chegou. Quem, quem, quem? Olha aí. Jesus e a Marcos. Rapaz, olha só quem chegou. Nossa senhora. Vai chover, hein? Vai chover. Vamos lá, eu vou lá receber. Olha aí. Olha só quem chegou. Vai aí, gente. Vai aí. Olha aí, Caipira. Aqui, Caipira. E aí, irmão? Olha aí. Célcio e a Diana. E aí, bom, eu deixo, Caipira. Tô bem. E é bom também. Nossa, se você não perfumou mesmo, você... Mas que é isso? Tem que ser deixando essa... A gente tá perfumada, né? Olha. Pensa. Pensa. Gente do céu. Pra vender, uai. Tem que ser cheiroso. Corretor tem que ser cheiroso. É, olha só que a gente... Os clientes abraçam também. Olha, às vezes coisa da outra. É. Pela casquinha, né? É, é. É, é, é. É, é, é. O Romano cheirou, seu pai, hein? É, é, é. Eu não sei. A Adriana também está. Rapaz. Rapaz aí anda no... No cheiro. Não. É isso aí. É isso, Marcelo. E esse trem aqui já tava vindo e falando. Oi, pessoal. Estou fazendo comida. Tem vídeo aqui hoje. Quer ver o que vai sair aqui? Olha, eu tenho uma boa ajudante também. Olha aqui. É, eu olhando a palhaça. Ô, pastor, foi da água pra você ver? Coloca na água. A gente tá terminando aqui, ó. Ah, tá. Coloco água. Coloco água. Bastante água. Ah, é. Porque arroz... Lavou? Lavou com água, com água também. Lavou o arroz? Lavou. Lavou? Ah, então tá bom. Você quer ver o tomate certinho, bonitinho? Não, vai ver o que tem dentro do forno. O que tem dentro do forno? Vai, 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 vai lá, não. Esse tomate aqui tá quente, mas não sei. Por que tem dentro do forno aqui? Quer ver. Meu Deus. Adriana. Oi. Outra coisa. Você tinha que fazer uma propagandinha. O que você faz, hein? Nossa. Fala pro pessoal aí. Gente de Deus. Olha só que maravilha. Isso aqui é um pernil. de porco caipira, da roça, lá de Taberaí, do Primo dos Céus que tem. Jesus amado. Que que é isso? Que delícia. Olha o cheiro, cheiro. Sente aí, ó. Dois ginos no tempero? Dois ginos no tempero. Meu Deus do céu. Eu vou comer, hein? Meu Deus. Meu Deus do céu. Será que presta, gente? Presta? Lógico que presta. O que que é isso? Vou comer até mesmo. O que 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 tá cuidando aqui do meu panelo? Ué, eu tô te desviando. Você gosta de me desviar, ué, agora eu tô te desviando você. Adriana, agora inverteu o negócio, né? Ela era a patroa, agora é você. Não, não, eu não sei quantos sacos vai coro, se ele faz de olho dele. Aham, tá, sei. O que que se eu falarem aqui, filha? Meu negócio é rolo. Ah, agora tu fez a propaganda, né? Mas o mano é pelado, não é uma palavra, você é pelado. Mas o mano é pelado, o mano não é pelado. É, quero entender. Aí, agora que o mano. E o mano é pelado é bom, André? Agora que eu tô pulando, ó. É verdade, ó. Ó, o arroz é empurrado aqui, ó. Então, tem que parar, tem que parar, tem que parar, tem que parar, tem que estar fervendo. Fervendo. Tem que ir. Aí, ó. Os arroz que faz com água fria, meu Deus. O que 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 tá me vendo aqui? Mas, ó, o chão, o chão, o chão. Ixi, que delícia, mas o chão, o chão, o chão, o chão, o chão, o chão. Com tomatinho, ó, nada. Ixi, cadê o chão? Olha aqui, meu chãozinho. Ela tem que esquentar a água, gente. Olha o chãozinho, olha o chão. Nossa, a vasilha dela é chique. Não, ela tem que esquentar a tal da água. Se esquentar a praia, não tá bom, não. Tem que pular. Vai ficar ótimo, hein? A gente vai achar que tá beleza, né? A marmita hoje, no guarda, vai ficar ó, dez. Ele vai chegar, vai comer chorando. São bons. É os feis da anice. Feis da anice. Entendeu. E esse tomate de onde? Tão bonitos. Lá do vem cá. Foi as árvores cristais? É? É? É, moço. Aqueles que você levou pra casa, são gostinhos também, Ariane. Mesmo? Mesmo. O dono do arroz cristal é bom, porque ele tem fazenda, tá? Pra ele dar a verdura pra nós. É? Só que... Tem dia que vem demais. Isso aí tem que dar pra subir junto também. Dono do arroz cristal, né? Tem que ser fofo, né? Tira o bolo, né? Não, vem. Olha, o que é isso comigo? Fiquei isso aqui, gente. Bolacha, o que é isso? Bolachinha. Meu Deus. Olha aqui. Fiquei de coisa de vó. Fiquei de coisa de vó. A Adriana, você tá fazendo, sabe? Fiquei de coisa de vó, gente. Olha o chefe. Novo. Esse aqui, com cafezinho, sem açúcar, 4 horas da tarde. Pensa, que delícia. Hum. Eu ia comer até mesmo. Mas não tá na hora do lanche, mas não tá na hora do mercado. Tá na hora do almoço? Eu tô achando que nem mandioca tá passando. Nós já batemos uns papos. E a mandioca passou. Mandioca vai ficar mole. Vai ficar mole. Mandioca não segura, Lu. Ah! Socorro! Socorro! Tá pingando até em mim. Mandioca tem que ser dura. Que que é isso, gente? Olha o que é isso. Gente, eu vou deixar o meu colega aqui na cozinha dela. Porque ela é meio enjoada. Ela gosta de ser... Ah, ninguém, 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 ninguém. Tá, então, né? Vai, vai, vai. Não é só comida caipira, não, né, Adriana? Gente, tem um negócio cheirando pra nada. Tá, não. Esse macarrão... Esse macarrão... Foi bom, porque dá... Não era bom, porque o povo voltava... Ficou brigado. Estou tudo... É, só a fãzinha faz. Vai ser macarrão frito. É. Vamos ver essa mandioca. Nossa, até eu tô curiosa com essa mandioca. Oxa! Nossa, assim, vai aqui, ó. Aqui. Hum, nossa, que delícia. Eu amo mandioca assim. Ela já parece que ela não gosta. Não, eu gosto. Eu gosto. É? Exato. Nossa, ficou perfeita. Pode tirar essa aqui. Você vai tirar pra dentro, não tem? Pode tirar, tem que tirar, né? Pode deixar. Ó, minha mãe me ensinou assim, né? Minha mãe. Agora você não é minha mãe, como é que eu faço? E a comitinha da Dona Yolanda é boa, menina? Pois é. Então eu posso, né? O que eu posso falar? É, que verdade. Gente, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Vocês conhecem isso aqui, ó? Cadê a Adriana? Goiás, Anápolis. Vai lá, gente. Lá. Tem tudo que vocês precisam. Tem uma churrasqueira, a carvão, pequena lá, 10, 10. Vai lá e confere pra vocês verem. Depois vocês me falam. Você foi contratada lá? É garota propaganda, né, Adriana? É garota propaganda. Tem uma churrasqueira lá, 10. Ah, você já comentou isso comigo, já. Churrasqueira é 10. É. Assim, ó. Ela é a carvão. Então, ali, fez, não faz bagunça, não faz nada. Tirou ali, lavou, beleza, tá bonitinha, zerada. Ótimo, ir lá e comprar. Viu? Fala que foi a Adriana. Leva a carne também, viu? A Adriana é o biscoito caseiro que indicou. Indicação dela. Você viu aí, né, Anissa? Eu vi. Aqui tem que ficar calada. Ela que é a... A Adriana é boa de prosa. Boa de prosa. Gostei, gostei. Gostei. E esse óculos aqui, gente, que que é isso? É da vovó? Ó. Ó. Ficou até chique. Boa, né? Ó, ele combinou com você. Ó, ficou 10, ó. Muito bom, gente. Então, tchau pra vocês, viu? Ajuda a minha amiga aqui, gente. Ruxa ela aí bastante, tá? Quando a comidinha ficar pronta, a gente tem que mostrar, né? É, alô, turminha do YouTube. Olha aqui, ó. Vamos almoçar? Alô, Sheila. Alô, Wendel. Alô, Maria Maria. Gente, eu tenho que lembrar de todos os nomes. Alô, todas. Alô, todas. Ele sempre tá lá marcando ponto, comentando, né, Nisse? Todo mundo, ó, alô, aquele senhor ali, ó, fala que é chão. Eduardo. Eduardo, o primeiro é curtir. Meu Deus. Quem não gosta desses vídeos da caipira, hein? Quem quiser participar do almoço, olha só pra cá. Gente, se inscreve aí também, né? Pra ter mais conteúdos como esse. Só alegria. Só alegria. Só alegria. Quem quiser diversão, tá aqui, ó. Se você quiser diversão, contrata Adriana Biscoito Caseiros. Ela é E10. A melhor de todos. Quem é essa Adriana, hein? Adriana Biscoito Caseiros, gente. Quem que é? Vai lá no Instagram. E vocês vão saber quem que é ela. Ó. Vai lá. Ô. Vocês vêem. Lá sai, mano, é pelado. Sai biscoito. Você é pelado. Ô, e esse, mano, é pelado. Não é por nada, não. Eu tô batendo a tecla dele porque o trem gostou. Oi, ai, ai. Olha só. O que que é isso, mano? Meu Deus do céu. Carninha de porco aí, filha? Carninha de porco. Fazer uma farofilha aqui. É. Ah, coisa de vó. Vó, você se você ganha aqui. Vó. Eu lembro, minha vó. Essa carrinha aqui lembrou minha vó. É. Até a panela. Não é? É. Até a panela. Você é? Panela tinha alumínio, batido. Isso. Uhum. Aí ela fazia essas carnes aqui, fazia farofilha, mais água bom. Viu? Muito gostoso. Tá tudo certo. Gente, mas a brincadeira tá boa, tá tudo bom. Mas agora eu vou me retirando, né? Deixar só a nossa amiga Eunice, fazer a partida. Você já ganhou o meu, né? Eu já ganhei o meu, fiz minha propaganda, graças a Deus. Aproveitei a minha amiga, né? Pra falar de mim, né? Um pouquinho, né? Só porque ela mora fora. Eu moro aqui em Goiânia, né? Então vocês me procuram, vocês vão me achar. Os Goiânia aí, ó. Vai atrás dos biscoitos da Adriana. Não mora não, mora aqui. Que bem. E me procura. Fora dos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, lá nos States. É lá e cá, né? É lá e cá. Eu não sei onde é. É lá e cá. É, eu chego lá e quero vir pra cá. Eu chego lá e quero... Bem que você queria estar aqui só, né, Eunice? E lá é uma visitinha. Visitinha, mas... Não dá fazer o quê? Não dá, é um segundo, deixa, é uma confusão. Tudo pronto, só servir. Vambora? Quem vai servir agora? Opa, é nóis. Ó, não vai, vamos mostrar primeiro, né? Ó, a farofinha. A farofa, feijãozinho, macarrão, arroz, amandioca, vinagrete, pernil. Ó o pernil. O cheirinho tá bom, viu, Caipira? Olha que modelo. Felizmente não dá pra passar o cheiro no vídeo, né? Então vem. Arrasa aí, Caipira, vai. Não, vai servir vocês, por favor, a gente segue. E os seus seguidores? Não, não é brincadeira. A gente faz uma comida e a gente pode almoçar com nós. A gente vai almoçar, gente? Que pena, né? Imagina se todos pudessem estar aqui almoçando. Ia ser top, né, Caipira? Ah, ia ser 50 pernil. Nossa, ia fazer aqui um... 50 pernil, que eu... Vamos almoçar, top. Eu vou com os seguidores. Compensável, né, Caipira? Eu vou ajeitar aqui, ó, a área aqui, sim, colocar a mesona pra ver. Ah, a mesinha até nascer, tá lá embaixo. Não, quer dizer, criar um almoço diferenciado dos seguidores. E a comidinha da Caipira é boa, viu? Todo especial. Eu adoro com ovinhado, adoro. Simplesmente. Quem sabe um dia, né, Caipira? Você convida... Às vezes não dá pra convidar todo mundo, chamar todo mundo. Pouco, né? Pouco, né, dos seguidores. Quem sabe, né? Pouco. Almoço da Caipira aqui, né? Pensa. Vai lá fazer as honras. Com certeza. Então vamos, né? Então vai. Arrase. Vamos, pessoal. Partiu. Partiu. Almoço. Nossa, vem tarde também, né, gente? Almoço com Caipira. Que horas que é agora, hein, Caipira? Eu gosto de duas da tarde, ok? Mas compensa, né? Compensa. Pra mim compensa. Valeu, tá ótimo. Hum. Vamos. De verdade? Valeu. Tchau, obrigada.